A partir de agora, você fica com as principais notícias da Prefeitura. Fala aí Casa Branca, entrevistas e informação para toda a população. Olá amigos, hoje é quinta-feira, mais um dia de Fala aí Casa Branca, espero encontrá-los bem e com saúde. Hoje a gente vai falar de esporte, é sempre muito gostoso falar sobre isso aqui no nosso programa, porque mais do que competições, medalhas e a própria prática do esporte, o mais importante de tudo é a transformação que ele faz na vida das pessoas. Então, o tema de hoje é jogos regionais e tem muita história inspiradora para você conhecer. Fique aqui comigo. Fala aí Casa Branca. E para abrir a edição do Fala aí Especial dessa semana, jogos regionais, a Prefeitura tem dado um show em muitas modalidades diferentes e eu vou conversar agora, a gente vai relembrar aí os tempos áureos do basquete casabranquense. E quem está aqui comigo em nossos estúdios é o Diogo Aga, um dos integrantes do time aqui de Casa Branca e ele vai contar tudo para a gente aí como foi a competição, como está a equipe, o desafio, enfim. Diogo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia. Bom dia a todo mundo que está nos escutando. Legal, Diogo. Conta para a gente aí, primeiro, como que está o time, como que foi a formação aí do time de basquete da Prefeitura, como que está sendo essa retomada? Então, o time, quem formou dessa vez foi o Juninho, Pistelli, que ele manteve a base da última vez, da última temporada do time, que eles conseguiram ser até campeões, que a gente foi em busca do bicampeonato dessa vez. E aí ele formou o time com atletas, assim, que já tem experiência, uma boa experiência no basquete, que foram os meninos de São João, que vieram aqui para cá. Ele trouxe também o Farley, também, que já jogou com nós em São João há muito tempo atrás, que é um cara, assim, que tem uma experiência muito boa, já jogou profissionalmente e tudo mais. Então, ele conseguiu manter a base e trouxe algumas peças, assim, o Farley, eu também consegui vir jogar dessa vez, que da última vez não tinha conseguido. Então, assim, o time em si, assim, ele conseguiu formar uma base, assim, muito boa para a gente competir, né? Legal. E como que foi aí a competição dos Jogos Regionais esse ano? Quantos jogos, quais cidades, como é que foi? É, então, na nossa chave, foram, teve quatro times, nós, Valinhos e Itatiba. Não, foram três times na nossa chave, Valinhos, Itatiba e nós. Aí a gente conseguiu classificar em primeiro da chave, pegamos a Tibaia, na SEMI, e na final pegamos Amparo. E aí vocês conseguiram o vice-campeonato. O vice-campeonato, é. É, conseguimos chegar até a final e, infelizmente. Mas tá ótimo, o vice-campeonato já é uma excelente colocação. E como que a equipe tá aí se sentindo, né, justamente essa volta do basquete? O basquete tem essa tradição, né, em Casa Branca há muitos anos. E aí eu imagino que o trabalho seja ir retomar isso, né, esse carinho, esse amor e esse reconhecimento que Casa Branca tem, né, nessa modalidade. Ah, com certeza, né, a intenção de todo mundo ali que tá no meio do basquete, do Juninho e de toda a comissão ali, da prefeitura também, né, acredito que seja um dia voltar o que foi antes, né. Ou até melhor, né. E resgatar a paixão, né, que o Casa Branca tem pelo basquete, que é uma coisa, assim, de admirar mesmo. Porque você vê, assim, desde a nova geração que tá vindo, que são a criançada, você vê lá os treinos do Tertú, do Juninho, sempre lotado, né. Então, seria, assim, uma coisa muito boa pra cidade, né, um dia voltar a ser como era antes, né. É verdade. Que é o que todo mundo fala, né, que não é fácil, mas... E, Diogo, você tava comentando aqui, gente, ele tava comentando com a gente, antes da gente começar a entrevista, que todo mundo reconhece Casa Branca, né. Fala do basquete de Casa Branca, o povo já, uau, é o basquete de Casa Branca. Vocês têm sentido isso aí? Por onde vocês têm competido? Ah, sim, né, assim, até mesmo nos jogos regionais, né. Os competidores nossos já vão, já, esperando que Casa Branca vai ser um forte adversário, né. E, realmente, Casa Branca sempre é um grande, é sempre um forte adversário, né, pra todo mundo. Então, sempre tá chegando, assim, em regionais sempre chega. Agora vamos pros abertos, né, tentar buscar aí, trazer o título dos abertos, que também é bem, seria bem interessante, né. Que legal. Mas, ah, é isso, né, assim, o povo sempre conheceu Casa Branca. Branca, né, pela história, já foi o sexto melhor time do Brasil, né, na época. Uau. É, jogou contra Flamengo, né, de frente com todos esses times. Então, é, tem um, tem um nome, sim, a gente tem que, tem que representar bem, né. É isso mesmo, e que continue representando muito bem, assim como vocês estão fazendo. Então, a próxima etapa, Jogos Abertos. Isso. Quando que acontece, Diogo? Jogos Abertos, eles marcaram, vai ser do dia 2 a 14 de outubro. Aham. Na cidade de São José do Rio Preto. Legal. Vocês vão pra lá tentar buscar o título agora. É, vamos ver se a gente consegue manter esse time, né, manter o time. Que foi um time, assim, excelente, particularmente, assim, um time unido, sabe, joga um pro outro, não tem aquele negócio de ego, sabe. Foi muito bom jogar com esse time e manter esse time pra gente buscar os abertos, né. É isso aí, e é como você disse, né, muitas vezes vai muito além do esporte. Sim. O que o esporte proporciona na vida das pessoas, e é isso que faz a diferença, né, que leva cada vez mais o nome de Casa Branca aí pelo Brasil afora. Diogo, então, parabéns, leve aí os nossos parabéns ao time, e que vocês continuem com bastante sorte e sucesso aí nas próximas etapas que virão. Obrigado, Thalita. Eu que agradeço o convite por ter vindo aqui, né, e falar do nosso time, do basquete, e se Deus quiser, a gente vai trazer esses abertos aí, e tá sempre levando o nome do basquete de Casa Branca pra cima, né, e tá sempre também incentivando, né, a galera, as crianças a jogar basquete, praticar esporte, né, que é o mais importante. É isso aí. Fala aí, Casa Branca. E nesse bloco, a gente vai falar sobre o destaque do atletismo da Prefeitura durante os jogos regionais, e pra isso eu recebo aqui o técnico Alisson e o competidor Washington, que brilhou muito nos jogos, trouxe medalhas pra Casa Branca e vai contar tudo pra gente. Meninos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Alisson, queria que você começasse aí contando pra gente desde quando existe a equipe de atletismo da Prefeitura aqui em Casa Branca. Então, a gente iniciou o projeto ali no meio de 2016, né, com pontapé inicial, só que a partir de 2017 mesmo, que a gente passou a ter mais apoio, né, em parceria com o projeto PAE também, onde a partir daí, de 2017, a gente já foi pros jogos regionais, né, que essa é a principal competição, vamos dizer assim, na categoria adulta do atletismo, e de lá pra cá, a gente vem melhorando, sabe, a equipe foi desenvolvendo, foi aumentando o número de adeptos no esporte, né, e com o pessoal da corrida de rua, que faz parte do atletismo, a gente tenta trazer também esse pessoal para as provas de pista, e a equipe foi aumentando, hoje a gente tem todas as categorias, né, desde as crianças ali na iniciação, até o pessoal da melhor idade, acima de 80 anos, então, muito legal aí, né, esse nível que a gente conseguiu chegar hoje em dia, mas com a dedicação de muitos anos. É isso aí, e Alisson, conta pra gente, o atletismo, vocês estavam falando aqui, que ele existe várias modalidades diferentes dentro do atletismo, né, como que funciona, é corrida, é salto, como que é? Sim, o atletismo, ele é dividido em muitas provas, né, mais de 20 provas no total, e eles são divididos por provas de pista e campo, né, pista seriam mais as corridas, né, corridas rasas, corridas com barreiras, é, revezamento, e as provas de campo já seriam mais os saltos e arremessos, né, salto em distância, salto triplo, né, que é a prova dele, que ele foi medalhista, então, é um esporte muito amplo, que tem espaço pra todo mundo, sabe, que gosta de participar, que tem vontade, tem espaço pra todo mundo. Que legal, e hoje, dentro aí das equipes, né, então, são muitas modalidades dentro desse atletismo, o que que a gente pode dizer aí, como que tá a Casa Branca, tem vindo muitos campeonatos, como que tá aí a participação do pessoal? É, a gente tem participado de bastante competição aí, né, na parte da corrida, que a maioria do pessoal, são muitos corredores, mas a gente também tem o pessoal das provas de campo, é, nas categorias de base, as crianças, a partir de seis anos, até, até os, até os dezessete, né, fomos também pros Jogos da Juventude, né, aí é dividido, né, o pessoal até dezoito anos, os adultos e a melhoridade, né, que a gente foca nas competições da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo. Perfeito. Nossa, que interessantíssimo, né, Casa Branca e despontando também no atletismo, muito legal. Agora eu vou conversar aqui com o Washington, que vai contar pra gente, que foi ele aí, um dos grandes destaques, né, Washington, seja bem-vindo. Boa tarde, primeiramente a todos, queria agradecer a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui nessa tarde, essa manhã, na verdade, 11h40 ainda, mas, cara, foi muito, muito legal, é, fui meu primeiro regional com professor, é, já vai fazer dois anos, dois anos de muita dedicação, muito trabalho, acordo cedo todo dia pra treinar, é, dependente de chuva, de frio, é, aprendi uma coisa comigo que, eu aprendi comigo a dominar a minha mente, quando eu domino a minha mente, o meu cérebro entende que eu tô forte, firme pra fazer o que eu pensei. Então, eu trabalho na minha mente, o meu cérebro vai sempre entender que é isso que eu quero, que é isso que eu vou conseguir. E desde o início, quando eu comecei, que eu pesava os 103 quilos, 104 quilos, por aí, eu comecei correndo, fazendo ali meus treinos em casa, tinha vergonha do, do meu peso, mas eu coloquei na minha mente, não, é, vou colocar na minha mente, o meu subcompiciente vai entender que é o que eu vou mandar no meu corpo, então, não é meu corpo que vai mandar em mim, porque, na verdade, quem manda é a mente, não é o corpo. Então, eu fui pra cima, coloquei, foi dois anos de dedicação, perdi, perdi não, eliminei, né, eliminei vários quilos e daí só foi progresso, comecei a trabalhar, trabalhar, o professor me acompanhou muito, a galera que eu comecei correndo pras colinas da cidade de Casa Branca me acompanhou muito, me motivou, veio lesão, mas nunca desanimei. E até hoje, e nunca vou desanimar, já coloquei na minha cabeça, esse é o processo, por mais lento que ele seja, é, só chega em lugares altos, grandes, vitórias grandes e lugares altos, quem começa do baixo e devagar, sem pressa e determinado. Uau, gente, assim, eu tô, eu tô arrepiada aqui no programa, né, a gente, a gente faz aqui, tamo ao vivo, vamos lá, que história inspiradora, então você começou a praticar um esporte justamente por conta da saúde, precisava eliminar peso, em dois anos você já conseguiu tudo isso? Tudo isso. Uau! Foi muito bacana, além de ter conseguido eliminar todo esse peso, assim, é, tipo assim, era uma inspiração pra mim, que eu trabalho com um público de império, eu falei, não, eu não quero mais essa situação pra mim, vou procurar, vou procurar evolução, eu vou me dedicar e vou focar, foi aí que comecei, é, no começo muitas pessoas me zoavam, ah, não sei o que, você não vai conseguir, tá fazendo isso, é, todas as vezes que essa pessoa falava pra mim que eu não conseguia, eu me via mais motivado. Gente! Quando a pessoa fala assim, não, você não vai, aí é motivação, opa, mas é uma motivação pra mim, eu vou provar pra ele que eu vou conseguir, e outra, eu vou provar pra ele e ainda vou ajudar ele, ainda vou ajudar ele que ele vai precisar de mim, eu vou dar conselho, é o que acontece muitos hoje, muitos amigos meus, mandam mensagem, pedem, ajudam, eu ajudo, tenho um prazer enorme de poder ajudar as pessoas a começar, porque eu sei da onde que eu vim e aonde eu vou chegar ainda. E dentro de todo esse cenário, né, você começou com isso, com todo esse objetivo, você desenvolveu essa paixão pelo atletismo, tá aí competindo, se tornou aí já um competidor profissional. É, graças a Deus, né, tipo assim, as vezes quando eu tô meio majucado, lesionado, nossa, é uma decepção grande, eu fico, que nem eu falei, que nem eu falei, eu falo pra mim mesmo, né, eu só peço pra Deus saúde e mais nada, que o resto eu corro atrás, porque as vezes eu fico esfriado, doente, porque as vezes eu corro muito cedo pra treinar, né, então tem uma rotina muito pesada durante a semana, as vezes eu fico, aí eu fico chateado, nossa, cara, eu não queria tá assim, sócio, eu quero que você me dê saúde, então, quando eu fico assim, eu fico chateado, porque eu queria tá treinando, eu quero tá treinando, eu quero tá fazendo, e outro, não tô acordando cedo todo dia pra ir pra academia ou pra correr pra me ser melhor do que fulano, ah, eu quero ser melhor, não, cara. Você está se desafiando cada vez. É o meu desafio, dia a dia, todo dia. Se hoje eu baixar 10 segundos numa prova e eu não pegar pódio, eu tô mais feliz pelos 10 segundos que eu baixei do que não ter pegado pódio. Então, é o desafio, dia a dia pra mim, e tá sendo, e vai ser até o fim da minha vida, se Deus quiser. Washington, que história incrível. E conta pra gente aí, como que foi a competição durante os Jogos Regionais, as suas colocações, o que que você trouxe pra Casa Branca, além de ter levado pra você em primeiro lugar, né, o que que você trouxe pra gente? Nossa, é uma sensação muito boa, né, que o professor me chamou, perguntou se quer correr o Regionais, quer ir. Aí eu falei, nossa, eu fiquei muito contente, né, eu falei, professor, eu vou, já falei, eu vou e vou, é, vou pegar aprendizado. Não tô indo pra ser campeão, mas pegar um aprendizado pra minha vida. Pra que lá no futuro eu posso guardar recordações maravilhosas que eu participei dos Regionais. Eu tenho que ser grato pela oportunidade que eu tive. Então, eu vou, aí nós fui na segunda, isso que eu tinha competido no domingo foi na segunda e fui na terça. Aí lá no, na prova o professor falou assim, é, eu vou colocar você no salto triplo. Você vai lá e você vai ganhar, você vai fazer uma boa prova. Falei, tá bom, professor. Você falou, então vamos pra cima. Ele colocou um desafio, desafio que a gente, a gente recebe todos os dias da nossa vida. Independente dos esportes ou da nossa vida particular, pessoal, é desafio que a gente recebe todo dia. E tem dia que, né, todo dia vai ser coisas boas. Então, é uma prova, uma prova difícil, é um desafio novo. Falei, vamos lá. Entrei na prova, cinco minutos de aquecimento, tal, tal, aí, era seis oportunidades que eu tinha. Na quarta oportunidade eu quase acertei. Aí, comecei a trabalhar o meu cérebro, minha cabeça. Falei, não, eu preciso vencer. Eu comecei a me concentrar e falei, o professor, não, você vai conseguir. Agora é o último salto em hoje, você vai conseguir. E eu, muito concentrado. E eu falei, só lembro que eu falei, sim, senhor, vem comigo que, sim, senhor, eu não consigo chegar a lugar nenhum. E saltei nove metros e vinte e seis, né, professor? Nove metros e vinte e seis e naquele momento eu gritei, eu falei, aí eu falei, minha mente tem que entender que é o que manda. Aí os professores falaram, nossa, é isso mesmo, que legal. Isso aí é excepcional porque você motiva você mesmo. Os professores ficam admirados comigo, me deu parabéns. Ela falou assim, você quer desistir agora? É o último salto? Se você não acertar, eu falei, não, o que? Vou desistir não, esse salto é o salto que eu vou acertar. Esse é o, esse que eu vou buscar. Não, e eu não tô me preocupado se eu vou queimar a linha ali, se eu não vou ganhar medalha. O importante é que eu vou saltar. E saltei, graças a Deus. Gente, eu tô sem palavras, de verdade, é difícil, né, mas eu tô sem palavras do bloco de agora. História incrível, assim, que vai além do esporte, vai além de participar, de competir. Vocês estão vendo aqui. É o exemplo de transformação de vida. E Washington, eu tenho certeza que tudo que você falou aqui em cinco minutos vai servir de inspiração e de exemplo pra muita gente. Você deve ter pra mim também. É isso mesmo, é o que você falou, a gente tem que se superar a cada dia e, mais uma vez, parabéns. Continue assim, porque é assim que a gente vai conseguir mudar a vida, né? Os desafios estão aí, então se a gente não controlar aqui, ó, né, a mente, nada vai dar certo. Gratidão sempre. Parabéns e continue firme aí e volte aqui contando pra gente todas as novidades. Vamos chegar em lugares altos aí. É isso aí, sempre. Obrigada, Washington, obrigada também ao treinador aí, Alisson. Fala aí, Casa Branca. E neste bloco a gente vai falar sobre a capoeira, que também é mais uma modalidade aqui da prefeitura e que tem feito muito sucesso em grandes competições. E pra isso recebo aqui em nossos estúdios o Laércio, que é um dos integrantes aí que faz a capoeira junto com a gente há bastante tempo, né, Laércio? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Conta pra gente aí, Laércio, como foi que você começou o seu gosto pessoal aí pela capoeira? Desde sempre ou não? Assim, o gosto pessoal da capoeira, eu comecei a capoeira, eu tinha 15 anos de idade. Legal. E aí eu fui, tipo assim, por intermédio de um amigo que quis ir fazer capoeira, até ele faz até hoje também, ele mora em Somaré, ele faz capoeira também. Ele falou, ah, se você for fazer capoeira, eu vou junto com você. A gente começou a fazer capoeira e não parei, peguei gosto, não parei até hoje. Legal. E como que tem sido aí fazer capoeira junto com a prefeitura aqui? As aulas são bacanas? Como que é? Você tá também já há bastante tempo, né? Já faz muitos anos que eu tô na capoeira em Casa Branca, agora a gente faz parte do projeto Paê também. E tá bem, muito legal, sabe? A gente tá com bastante aluno, correndo atrás, fazendo cada dia mais pra capoeira. Tá sendo bem legal. Legal. E como que tem sido aí as competições? Vocês têm participado de bastante? Então, esse ano, assim, depois da pandemia a gente não tem participado muito de campeonatos, porque a pandemia deu uma parada com a capoeira, o esporte geral, né? Pro mundo. E agora, logo, a gente não foi pro regionais, a gente foi convidado pelo Serginho pra participar do regionais. Aí a gente teve o êxito de conquistar quatro medalhas. Uau! Então, conta pra gente o que foram essas quatro medalhas. Então, a gente tem o Gabriel Martins, que ganhou em segundo lugar na categoria dele. João Vito Oliveira, que ganhou em terceiro lugar na categoria dele. A Vitória, Viana, ganhou em terceiro lugar na categoria dela também. E aí a gente ganhou por masculino mais pontuação. Em terceiro lugar também. A gente ganhou a medalha. Gente, capoeira de Casa Branca tá representando, hein? Arrasaram nos jogos. E você me disse que aí já é seu terceiro, quarto ano consecutivo que participa dos jogos. Quarto ano. E como que você tem visto, Laércio, o desenvolvimento dessa modalidade de esporte aqui em Casa Branca? A gente tem desenvolvido bastante a capoeira em Casa Branca, sabe? A gente agora tá expandindo cada vez mais, a intenção da gente é expandir cada vez mais. Mas tá muito legal, o pessoal tem, tipo, participando bastante. Bacana. Então, conta pra gente aí, você que conhece muito do esporte, obviamente, os benefícios de se fazer capoeira. É eu falar da capoeira, eu acho que é um negócio meio complicado, assim. Não, complicado assim. O pessoal vai falar, ah, ele fala porque ele faz capoeira. Mas a capoeira pro corpo é muito bom, sabe? Pra mente. Tem gente que fala assim, a capoeira não é luta, é dança. A capoeira é luta. Luta e violenta, sabe? A gente trabalha, tipo, cultura, esporte, entendeu? Trabalha muito o corpo. A capoeira é... Legal. E essa questão, até mesmo quando você fala da mente, né? A gente... É um esporte que trabalha muito a questão do respeito, né? Da disciplina. Disciplina muito. Então, pra criançada isso aí já é muito importante. Muito importante. Legal. As crianças... A gente trabalha bastante, tem muita regra, sabe? As crianças têm que seguir bastante regra. Musicalidade, as crianças aprendem a cantar, aprendem a jogar a capoeira, entendeu? A luta da capoeira. Porque o pessoal fala assim, ah, dança da capoeira. Não é dança, é luta. É um jogo. Entendeu? Tanto que ela foi criada pelo negro, é uma luta disfarçada em dança, que na época era proibido de praticar capoeira. Então, disfarçava a luta numa dança. Chegasse o Capitão do Mato, a gente disfarçava, tipo, ah, tô dançando, não tô jogando capoeira. Não é luta, não é nada. Foi aonde a capoeira tá até hoje, entendeu? Sobrevivendo até hoje. É uma cultura que se fortalece bastante. E que bom que a gente tem levado essa cultura, essa tradição aqui em Casa Branca. E vamos convidar, então, as pessoas, Laércio, quem tiver interesse, né? Até mesmo os pais, pra levar as crianças e os adultos, né? Porque é pra todas as idades. Como que funcionam as inscrições? Como que é? Então, até esse mês agora, a gente tava só no centro de convivência do desterro, que é de terça e quinta. A inscrição tem que chegar, tipo, uns 15 minutos na cidade, do horário, e a gente faz o cadastro. Aí eu faço o cadastro na hora. Show. E agora, esse mês, a gente vai tá iniciando um trabalho lá no Caique. Olha, que show pra pessoal da região ali. Isso, porque a gente vai tá dando uma expandida também pelo Projeto Paê, e vai ficar bem legal. Olha, gente, então todos os pais, né? Todas as famílias aí de toda a região do Caique, né? A gente pega os maiores bairros da cidade. Isso. Parque São Paulo, Andorinha, São Bernardo. Tá aí uma super oportunidade pra crianças e adultos aí participarem dessa modalidade, né, Laércio? Então, parabéns. Muito sucesso pra vocês lá na Capoeira. E vai contando pra gente as novidades. Fala aí, Casa Branca. E pra encerrar o Fala aí Especial Jogos Regionais 2023, estou aqui em nossos estúdios com o secretário de esportes, que vai dar pra gente aí um resumão. Vocês já viram no programa de hoje basquete, capoeira, atletismo, quanta modalidade interessante e diferente que a prefeitura tem incentivado cada vez mais. Né, secretário? Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado, Thalita. Mais uma vez é uma satisfação falar de esporte casabranquense. E olá a todos, né? A gente já tava comentando aqui, né, secretário, como que é legal a gente incentivar essas modalidades que tem ganhado espaço aí no esporte, né? Espaço no esporte mundial, como a gente fala. E Casa Branca não tem ficado pra trás. Muito interessante o atletismo, capoeira e tantos outros esportes aí que vêm ganhando força. Comenta pra gente um pouquinho disso. Isso é verdade. Desde que a gestão assumiu em 2017, o nosso trabalho da Secretaria de Esportes é que todas as modalidades que são incluídas nos eventos do Estado, que é do Governo Estadual, que é o maior evento que a Secretaria de Esportes participa, que é os jogos regionais, que todas as modalidades que são incluídas nesse evento tenham participação da cidade de Casa Branca. Então é isso que nós estamos batalhando desde 2017, pra que todas as modalidades, ainda faltam algumas, 90% das modalidades que acontecem nos jogos regionais, nós já temos com trabalho, com atividades permanente. Então esse é o nosso trabalho, é fazer com que essas pessoas tenham oportunidade. Até porque os esportes tradicionais estão aí, todo mundo quer participar, porque está na TV a todo momento. Agora a capoeira, que é um exemplo, a capoeira que é um esporte, uma modalidade, 100% brasileira, que tem um contexto histórico, que foi do navio negreiro, que veio de lá da África, quando os escravos vieram pro Brasil pra ser escravizados, pra sofrer tudo que a gente já sabe no contexto histórico. Então a capoeira é 100% brasileira, então a gente tem que incentivar. O atletismo, que é muito famoso nos Jogos Olímpicos, que virou febre, que você vê muita gente correndo na rua, nós estamos incluídos também. E o basquete, que é muito tradicional na cidade, né, que foram as pessoas que vieram aqui falar sobre o evento. Então, assim, nós temos uma diversidade de modalidades, muitas participações de crianças, adolescentes, adultos, melhor idade, e a gente quer crescer muito mais. Que cada ano que tem os Jogos Regionais, a gente tenha muito mais participantes. E esse ano foi mais um ano de muito sucesso, né, secretário? Muitas medalhas, muitas conquistas aí extremamente interessantes. O que você pode dizer pra gente aí das premiações? Exatamente. Nós tivemos essas três modalidades que eu citei agora, que vieram aqui da entrevista, que foram as medalhistas, né, o basquete foi segundo colocado, a capoeira terceiro colocado no geral, o atletismo sexto teve umas medalhas de bronze, mas a gente teve as outras modalidades que participaram também. Os Jogos Regionais, a cada ano que vai e que acontece, ele fica muito mais competitivo e muito mais forte. Nós somos um município de 28 mil habitantes, que precisa que seja incentivado o esporte, que precisa que as coisas aconteçam, o esporte transforma vidas, né, realmente transforma vidas, mas nós tivemos quartos lugares, quintos lugares, sextos lugares, até aquelas participações que não conseguiram classificar pra primeira fase, pra nós são importantes. Nós competimos com equipes que aparecem na Globo, no SBT, na Record, nos canais esportivos, e isso é muito incentivador para os nossos atletas. A gente compete contra equipes profissionais, então, pra você ter um exemplo, um menino de 17 anos de Casa Branca, que do tênis de mesa, jogou contra o campeão brasileiro e da seleção brasileira de tênis de mesa. Então, isso pra nós é muito gratificante, incentiva, faz com que eles tentam treinar mais, incentivam mais, e isso a gente leva não só pro esporte, mas pra vida, pro mercado de trabalho, pra sua vida familiar, pra sua vida social. Então, isso pra nós é muito importante. Então, nós tivemos essas medalhas, mas as outras modalidades também são importantes, até porque esses atletas que representam Casa Branca, que eles não ganham um real pra estar lá, como foi em Mococa, a dificuldade que a gente tem dos empresários, dos seus chefes, gerentes, presidentes, onde eles trabalham, de dispensar esses atletas pra poder representar o município que eles amam, que eles moram, é muito complicado. Então, assim, são realmente atletas amadores que vão participar porque gostam da modalidade, gostam de Casa Branca e amam o que fazem. Então, é muito gratificante pra nós, pra você ter uma ideia, nós ficamos em 16º lugar na classificação geral, de 44 municípios, então, Casa Branca com 28 mil habitantes no último censo, nós ficamos atrás só de São João da Boa Vista, que passou de 100 mil habitantes, que é um município que investe no esporte, investe naquele sentido de contratar jogadores. Porque, às vezes, as pessoas, Thalita, podem falar assim, ai, mas a Casa Branca, então a prefeitura tem que investir mais no esporte. Não, a Casa Branca investe muito no esporte, nós temos uma gestão que faz acontecer pro esporte, só que somos só nós, prefeituras. Essas cidades que eu citei, São João da Boa Vista, da região que ficou na nossa frente, contratam jogadores, tem incentivo de empresas, faz parceria com clubes da cidade, nós somos só nós, então é muito difícil. Por exemplo, Campinas participa do futebol sub-20, ou com a Ponte Preta, ou com o Guarani, que tá no cenário nacional aí. Guarani, Ponte Preta, disputa o Campeonato Brasileiro e tudo mais. E a gente vai com esses atletas que tem que trabalhar, que tem que estudar, que tem que ajudar o pai e a mãe dentro de casa, então isso é muito gratificante. Então a gente ficou em 16º lugar, ficamos atrás de São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista, e Mococa, por ser o município-sede, por ser município-sede, ele é a cabeça de chave de todas as modalidades, e isso contribui para que ele chegue mais perto do fim, sem pegar aquelas equipes profissionais e tradicionais. Então ser cabeça de chave ajuda no direcionamento de chegar mais longe. Mas nós estamos muito felizes pelo trabalho que foi feito com a delegação nos Jogos Regionais de Mococa. Ficamos na frente de, por exemplo, Leme e Araras, que são cidades muito maiores que a gente. Então, assim, cada ano que passa a gente vai ficando mais feliz porque as coisas estão acontecendo, o trabalho está acontecendo, o investimento que o prefeito faz para o esporte é muito grande, e eu posso falar com muita propriedade. De todas as cidades da região que eu conheço, inclusive essas maiores, Casa Branca é a que mais investe em esporte na proporcionalidade, eu estou falando. sem a parceria de clubes, sem a parceria de equipes profissionais, que somos só a gente que faz. Então isso é muito importante, isso é muito gratificante, é um resultado de muito trabalho, não só da Secretaria de Esportes, não só do prefeito, não só da gestão, mas do contexto geral da cidade, de todos os casabranquenses, porque não é fácil você trabalhar até 5 horas da tarde, sair do trabalho cansado e ir lá porque você quer representar a cidade. Não é fácil a criança ou adolescente sair da escola, às vezes vai treinar sem almoço, para poder representar a cidade. Então a gente está muito feliz com isso. Gente, maravilha! Casa Branca de fato se tornou um grande exemplo. E como o Serginho disse, a gente sempre fala quando a gente vem falar de esporte, porque é maravilhoso falar de esporte aqui em Casa Branca, mais do que competição, mais do que medalha, mais do que troféu, é assim, é incrível as histórias de transformação de vida, que é, Serginho, o mais importante de tudo. É o nosso maior troféu, né? É o nosso maior troféu, é isso mesmo. Obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho que vem sendo. Eu que agradeço. Parabéns a todos nós, casabranquenses, né? Fala aí, Casa Branca! Obrigada pela companhia, pela audiência e carinho de sempre. E espero que, assim como para mim, que para você sejam grandes exemplos de transformação de vida. E vamos lá, bora mexer o corpo, porque a Prefeitura tem muita opção para a gente fazer um esporte bem bacana aqui na cidade. Um abraço e até a próxima semana. Esse foi o Fala aí, Casa Branca de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Fala aí, Casa Branca de hoje.